Música Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os nossos alunos, professores e superintendentes da Escola Dominical. Mais uma vez estamos aqui juntos para aprendermos a palavra de Deus. E a lição do próximo domingo é muito importante para todos nós. Ela tem como título Contrapondo a arrogância com a humildade. Preste atenção ao nosso texto áudio. A soberba precede a ruína e a altivez do Espírito precede a queda. Provérbios capítulo 16 e versículo 18. Agora leiamos a verdade prática. A humildade é uma virtude que deve ser zelosamente cultivada, pois a arrogância leva à destruição e à morte eterna. Em primeiro lugar, uma pergunta. Por que a humildade? A resposta só pode ser esta. É a única maneira de nos parecermos com o Senhor Jesus Cristo, porque durante todo o seu ministério, Ele agiu aqui na terra como o Cordeiro de Deus. Ele era e é todo poderoso, onipresente, onipotente e onisciente. Mas durante o seu ministério, agiu Ele aqui na terra como o Cordeiro de Deus. Ele podia, se quisesse, convocar todos os anjos para que os seus inimigos fossem destruídos de uma única vez. Mas Ele optou por ser o Cordeiro de Deus. Ora, se quisermos realmente ser cristãos, devemos agir como Ele agiu. Ou seja, temos que nos esvaziar de nós mesmos e encher-nos dEle, pois somente assim nos tornaremos parecidos com Ele. Enfatize isso aos seus alunos, porque em nossos dias, tão difíceis, tão trabalhosos, tão angustiantes, nós encontramos algumas teologias que enfatizam exatamente isso, a arrogância do crente. Você, por certo, já ouviu expressões como estas. Você é filho do rei. Você nasceu para ser vitorioso. Não se conforme com o pouco. Rei, vindique-o muito. Ora, que eu sou filho do rei, eu tenho certeza. Que estou aqui para ser vitorioso, eu tenho certeza também. No entanto, não é assim. Aqui no mundo, enfrentamos dificuldades, lutas, dissabores. O próprio Cristo enfatizou este ponto. No mundo tereis aflições. Nem sempre ser rico é ter tudo, mas o suficiente. E o suficiente para mim é ter a graça de Deus em todas as instâncias da minha vida. Ser vitorioso não significa vencer sempre, mas seguir o Senhor Jesus Cristo em toda e qualquer circunstância. Às vezes, diante do mundo, nós, crentes, nós, servos de Deus, parecemos derrotados. No entanto, em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. por conseguinte, por conseguinte, enfatize este ponto. Leve os seus alunos a se parecerem com o Senhor Jesus Cristo. Conscientize-os de que a soberba de algumas teologias, de algumas doutrinas modernas, como a prosperidade tão decantada, tem representado a perdição de não poucos filhos de Deus. A Igreja de Cristo é uma comunidade de homens e mulheres humildes que se esvaziaram de si para se encherem de Deus. porque não podemos cair no pecado da soberba que é o pecado de Satanás. Ele se ensoberbeceu, encheu-se de si mesmo, revoltou-se contra o Pai Celeste e por isso foi expulso de lá e de anjo de luz tornou-se príncipe das trevas. Querido professor, querido aluno, querido superintendente de Escola Dominical, nós somos uma comunidade de homens e mulheres humildes, vazios de si, mas cheios de nosso Senhor Jesus Cristo. CPAD A editora da Escola Dominical da Escola da Escola Obrigado.